Como instalar um deck de madeira sobre travessas Grau de dificuldade, dois martelos, ligação entre a casa e o jardim. O exterior torna-se numa sala de estar adicional nos dias de sol. Dê-lhe um belo revestimento de madeira com réguas fixadas em travessas. Irá precisar de travessas em pinho, classe 4, de 40x60 ou de 50x70, tapetes de fixação, réguas de madeira, cunhas de 10mm, tampões de isolamento de 8mm, cunhas em X, cintas de betume, perfis de acabamento e parafusos de inox com rosca parcial. Irá também precisar de uma fita métrica, um nível de bolha, esquadro, régua de pedreiro, martelo, bancada dobrável, lápis, serra circular, possivelmente equipada com uma guia, martelo perfurador, a parafusadora, calço mártir, serra de esquadria extensível, possivelmente um serrote, uma broca e um fio para traçar. Previna-se de óculos e de um par de luvas de proteção. É recomendável colocar as réguas de deck perpendiculares ao sentido do caminhar. Para garantir um bom escoamento de água e evitar qualquer contacto com o solo, é aconselhável colocar os tampões de isolamento sobre as travessas. As réguas serão então colocadas na direção oposta. Dê o intervalo de 40 a 50 cm entre as travessas, dependendo da espessura das réguas ou da sua composição. Preparação das travessas Coloque uma cunha de 10-15 mm contra a parede. Depois, atravessa e localize a linha de corte na outra extremidade e serra. Esta última deve ser fixada no chão. Faça o primeiro furo 10 cm recuado da extremidade e depois a cada 80 cm. Na outra extremidade, perfure também a 10 cm. Faça uma fresagem para encastrar a cabeça do parafuso. Posicione os tampões a cada 50 a 60 cm na direção longitudinal da travessa. Perto do rebordo do deck, garanta um espaço de dilatação nas laterais e nas extremidades, com uma cunha de 10 a 15 mm contra a parede. Perfure a madeira ao nível de cada furo através da travessa com uma broca para cimento, sem perfurar os tampões. As tapetes de fixação são introduzidas com a ajuda de um martelo. Continue com as seguintes, mantendo uma distância de 40 cm em relação ao eixo, dependendo da espessura das réguas. Controle o nível das travessas entre si. Posicione, de seguida, as cintas de betume. Se o estrado tiver um defeito, este pode ser compensado com cunhas de plástico nos tampões em que estão. As réguas são fixadas perpendicularmente às travessas. Comece no rebordo do terraço, colocando cunhas de dilatação de 10 mm de espessura contra a parede. A outra extremidade da régua deve chegar a meio da travessa. Desenhe uma marca de afrição com um lápis e verifique no esquadro. Serre. Preparação da primeira linha de instalação. Levante à altura da régua de acabamento e serre, se necessário. Posicione, temporariamente, a futura régua de acabamento no campo do estrado e coloque a primeira régua a sobrepolo. Cada parafuso está a 20 mm da extremidade, exceto na extremidade da saliência, pois a régua deve ser aparafusada na travessa. Faça um furo piloto. Amplie-o para o encastramento da cabeça do parafuso, depois a parafuse. O comprimento do parafuso deve ser 2,5 vezes a espessura das réguas. Deixe um espaço de 2 mm e meça a distância que falta para chegar ao rebordo do terraço e aumente alguns centímetros. Essa saliência permitirá, no final, fazer o corte de acabamento na bordadura do terraço. Fique-se de acordo com o mesmo princípio. Consoante a sua configuração, realize um esboço para produzir o menor desperdício possível. Para a linha seguinte, neste caso, coloque uma régua inteira na extremidade do terraço. Coloque-a até meio da travessa e posicione as cunhas de 4 a 7 mm entre as réguas. Coloque também uma cunha de 10 mm contra a parede e uma cunha de 2 mm na extremidade da régua anterior. Meça, serre e fique-se sob o mesmo princípio. Continue assim fila por fila. No rebordo, posicione a futura régua de acabamento. Localize e desenhe a linha de corte das réguas com o fio. Corte a saliência das réguas com uma serra circular. Fixe as réguas de campo à periferia. É mais estético terminar com a instalação de um perfil de acabamento. Madeira exótica ou europeia? As muitas espécies disponíveis permitem personalizar o terraço de acordo com os seus gostos.